A bicicleta é um veículo, uma opção de transporte ecológica, uma prática saudável e traz mobilidade no trânsito. Se você é ciclista, fique atento às dicas. Desmontado e empurrando a bicicleta, você se equipara a um pedestre em direitos e deveres. Utilize a ciclofaixa, a ciclovia ou o acostamento ciclável. Onde não houver as opções anteriores, pedale pelo bordo da via, no sentido dos veículos. Sinalize com as mãos antes de mudar de sentido ou de via. Todos os motoristas de veículos motorizados devem guardar a distância de 1,5m ao ultrapassar ou passar ao lado do ciclista. Nos cruzamentos rodo-cicloviários, observe a sinalização, respeite e siga quando for oportuno. No cruzamento semafórico, respeite sempre o semáforo. Trânsito seguro começa com a educação.